O artigo 103 da Constituição Federal diz que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade somente. Só para explicar para quem não sabe. São as ações que vão questionar a constitucionalidade de uma lei, ou então pedir para o Supremo Tribunal Federal declarar a constitucionalidade de uma determinada lei. Então, no caso, somente presidente, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB. Ou seja, somente alguns casos específicos têm esse privilégio de propor esse tipo de ação. E aí entra em cena o deputado federal João Campos, PSDB de Goiás, que quer propor o seguinte. Ele quer incluir também as associações religiosas, dar a elas o privilégio de propor essas ações, em detrimento de todo o resto que não pode propor esse tipo de ação. É claro, esse deputado é evangélico, e certamente não sabe o que significa Estado laico. Esse deputado claramente foi eleito por um bando de evangélicos, que também não sabe o que é Estado laico, decidem colocar um membro evangélico no Estado, e esse tentar alterá-lo conforme suas visões religiosas. E pior, tentando impô-las sobre todos os indivíduos, inclusive os que não têm religião. Até onde sei, isso tem outro nome. Ditadura. Agora, como se só isso não fosse absurdo, existem outros projetos de lei do mesmo deputado que são, talvez, tão ou mais absurdos que esse. Por exemplo, esse projeto que obriga o policial a usar meios de menor potencial ofensivo quando lidar com bandidos. Ou seja, você imagina o seguinte, o sujeito vai usar um spray de pimenta, vai usar uma outra arma não letal, e só depois, assim que o bandido atirar nele, se ele tiver sorte de não morrer, aí ele vai pegar a sua arma. Se já estiver morto, aí é que não vai pegar nada mesmo. Só que para esse deputado federal evangélico, isso é perfeitamente razoável. Defender bandidos. Esse deputado também não gosta de prostitutas, não gosta da profissão mais antiga do mundo. Propôs um projeto de lei para criminalizar quem pagar ou oferecer pagamento a alguém pela prestação de serviço de natureza sexual. Ou seja, mais uma vez, aquela mente pequena do evangélico querendo determinar como o mundo deve funcionar, inclusive quem não é evangélico e quem não é religioso. Quando o sujeito contrata uma prostituta, é um problema entre o cliente e a prostituta. Ela é prostituta porque ela quer. Ninguém está obrigando ela a se prostituir. Isso é o mais básico exemplo de mercado. O corpo da prostituta pertence a ela, a mais ninguém. Ela é que decide o que fazer com o seu próprio corpo. Se ela quer se prostituir, é um problema dela. Não cabe ao Estado definir o que ela pode ou não fazer. E muito menos impor um valor moral religioso em cima das pessoas, em cima de todo mundo. E como se esse projeto fosse aprovado, como se ele fosse adiantar alguma coisa. Porque simplesmente, se um dia a prostituição for criminalizada, ela vai acontecer de outras formas, assim como as drogas são consumidas e vendidas livremente. É ilusão você proibir determinadas atividades que vão ocorrer e vão continuar ocorrendo. Sempre ocorreram. Nunca vão parar. Isso aí é ilusão. E quem acredita nisso, eu tenho o direito de chamar de burro ingênuo. E detalhe, esse sujeito já foi delegado. Então, pelo jeito, não aprendeu com a sua profissão. Aí, para piorar, tem outro projeto onde ele quer ir contra o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país. Entendeu que casamento homoafetivo é legal. Ou seja, casamento entre homossexuais. Ótimo. É um problema entre duas pessoas. Eles têm o mesmo direito que qualquer casal heterossexual. Somente os evangélicos não aceitam isso. E a igreja, de modo geral. E aí, quer propor esse projeto para assustar os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, etc. De novo, o aspecto ditatorial religioso. Querem se meter na vida de todo mundo. Inclusive de quem não faz parte da sua religião. Ele também propôs um projeto para ir contra também o Supremo Tribunal Federal em relação às marchas da maconha. O Supremo entendeu que as marchas são o direito das pessoas se manifestarem livremente. Manifestação de ideias. Protestar por ideias. E ele, moralista, na visão mais atrasada religiosa, quer ir contra isso. Quer retroceder o tempo. Retrógrado. Como eu falei, quer impor a sua visão de mundo sobre os demais. Quer que todos pensem como um evangélico. Também propôs projeto para que os psicólogos possam tratar homossexuais. Ou seja, na visão dos evangélicos, os homossexuais têm uma doença ou algum distúrbio, algum problema que deve ser tratado. Mostra a completa ignorância. Isso aí eu já discuti em outro vídeo. Que o sujeito, ele nasce gay. Não adianta você falar em tratamento e nada disso. Ele é assim. Assim como o heterossexual nasceu, o heterossexual, o homossexual nasceu homossexual. Basta perguntar a qualquer homossexual desde quando ele é homossexual. Certamente, na esmagadora maioria dos casos, ele vai falar que desde criança, desde que ele se reconhece como gente. Homossexualidade ou heterossexualidade não é uma questão de escolha. Se fosse uma escolha, o sujeito, o gay enrustido, por exemplo, seria um masoquista. Porque estaria escolhendo a opção mais difícil de viver em sociedade. Bastaria ele escolher ser heterossexual. Não faz o menor sentido. Aí você vê como esse sujeito é alienado, burro. Olha o que ele posta no Twitter. Olha isso. O temor do senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Os ímpios aí, no caso, seriam os ateus. Então, a gente elege um sujeito desse para ficar enchendo de lixo a internet. E enchendo de lixo, pior ainda, a Câmara dos Deputados. A gente está pagando a atividade parlamentar desse sujeito. Por exemplo, no mês de julho de 2011, mês de recesso parlamentar, ninguém trabalha. Lembrando que eles já não trabalham, porque vão de terça a quinta, se é que dá para chamar isso de trabalho. Mas no mês de julho, esse sujeito gastou mais de 15 mil reais com a cota para exercício da atividade parlamentar. Também conhecida como verba indenizatória. Isso é um nome completamente esdruxo. Como se ele tivesse que receber uma indenização. Como se fosse custoso ou custosa aquela atividade parlamentar. E isso é apenas um mínimo exemplo do que eu sempre falei. Como a religião prejudica o Brasil. Quando eu fiz esse vídeo, Como a religião prejudica o Brasil, muita gente criticou. Mas eles não conseguem entender que os religiosos, na verdade, o objetivo deles, último, é criar uma verdadeira ditadura religiosa em cima de todos. Todos têm que seguir os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus dogmas. E ninguém pode discordar deles. Então, os homossexuais não podem se casar, não podem ser reconhecidos como pessoas, como qualquer outra. Quem quer fazer a marcha da maconha, não pode, porque o religioso não quer deixar. Se o religioso falar contra o uso da camisinha, não pode também. Esse mesmo tipo de sujeito vai defender crucifixo em repartições públicas, vai incentivar que a Bíblia esteja nas escolas, vai incentivar ensino religioso nas escolas, vai defender que as cédulas de real tenham Deus seja louvado, ou uma besteira dessas. Enfim, vai legislar exatamente conforme a sua crença irracional. E vai se esquecer que o Estado é laico. É isso que eles não sabem. Existem bancadas evangélicas, as frentes parlamentares evangélicas, que são uma verdadeira aberração. E pior ainda é pensar que evangélicos votam no sujeito apenas por ser evangélico. É um critério muito simplista, muito pobre, para definir se um sujeito merece o seu voto ou não. Bom, isso sem contar, claro, que os religiosos, os templos, as igrejas, enfim, não pagam impostos, então eles já têm esse privilégio e cada vez mais eles vão mostrar as garrinhas e vão querer ditar a vida das pessoas. Então, muito cuidado, você que ajudou a eleger esse sujeito, espero que se arrependa, espero que repense o seu voto, espero também que se livre dessa lavagem cerebral chamada religião, porque a única função da religião é submetê-lo, subjugá-lo, doutriná-lo, impor os seus dogmas e fazer com que você não questione mais nada, apenas siga, vire um seguidor. E quando você se torna um seguidor, você, na minha opinião, é menos do que um humano, você está abrindo mão das suas faculdades mentais, da sua racionalidade e simplesmente se iguala praticamente a um animal, que a gente chama de irracional e muitas vezes são mais racionais que a gente, e talvez seja o uso mais lamentável que uma pessoa possa fazer de seu cérebro é dedicar à religião. O sujeito tem um cérebro para ser usado, para questionar, para pensar, raciocinar e simplesmente prefere seguir dogmas aí, milenares estúpidos, e querer impor isso a todos. Chega de ditadura, chega de religião, basta. Em vez de tentar adaptar o mundo, a sua teoria religiosa completamente ultrapassada, começa a tentar entender a realidade, como ela funciona, e aprender com a realidade e formar a sua convicção a partir da realidade, e não a partir de um mandamento absurdo que sabe-se lá quem criou, talvez algum maluco de dois mil anos atrás e que outros malucos ainda insistem em seguir. Tchau, tchau.